Está com o T3 e vamos jogar aos primeiros acordos, ouvimos os primeiros segundos de uma música e aqui o Renato e o Daniel vão tentar adivinhar que música é, já sabem, duas músicas a cada um. Se houver empate, vamos à pergunta de desempate. Querem saber qual é o tema? Sim. One Hit Wonders. Ah, que giro. De um lado, o Renato Duarte com seis vitórias no momento. Do outro, o Daniel Leitão com apenas uma vitória. Irá conseguir ganhar desta vez. Quem é que começa? Quem é que começa? Começa o Renato. Vá. É extremamente fácil. Vamos lá. Gangnam Style. Gangnam Style. Diz lá o que eu acho. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. E o artista. Como é que se chamava o homem? Sai. É o Sai com P. Sai com P. Não sei se o Sai entra no One Hit Wonders. O quê? Ele teve, ele teve demais. Sim, mas tu mas conheces alguma. Ah, pois. Não, não. Sabes que ele até se retirou. Ele já nem faz música. O dinheiro que ele ganhou com isso. Mas olha, vamos esclarecer o conceito de One Hit Wonders. Sim, já. As pessoas têm mais músicas, mas não tiveram que foi grandes. Grandes sucessos. Mas sim, está bem. Isto são sucessos a um nível estratosférico. Atenção, não estou a contestar a resposta do Renato. Estou só a dizer que... Não, tudo bem. Não, não, mas parecia, Daniel. Não, não parece nada. Vamos lá para ti, está bem? Vamos lá ver se tu achas que esta também não é um One Hit Wonder. Ah, então. Então é a Macarena. Dos quem? Dos L'O's... Isso, os L'O's. 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 Não é L'O's Hermanos. Não, não. L'O's. 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 Eu ia dizer L'O's Morenos. L'O's Morenos. Estarás a açúcar moreno? Exato. Podia ter escolhido também. Mas também era verdade. É, eram os morenos. Os L'O's. Já riu, tiveram outras canções também. Mas nenhuma foi um One Hit Wonder. Olha, está no grau de dificuldade fácil ainda. Está, por acaso. Vamos lá, Renato. Ah, pois é. Isto não é um One Hit Wonder. É, é, é. Esta é. Isto é um Under Pressure? Não sei. É a tua resposta final. Isto é Under Pressure. Under Pressure. Não. Ele pegou na sample do Under Pressure. Mas se tu fosses essa pessoa culta que dizes que é, Renato, tu sabrias que os Queen não são a Nito Wonder, homem. Pois claro, porque sei que eu fiquei confuso. Não, mas como é uma banda, tive outras músicas. Não, eu achei que eu seria uma versão do Under Pressure de outra banda. Não é uma versão, é uma sample que o Vanilla Ice. Mas como é que chama a música? Ice Ice Baby, não Under Pressure. Não vais conseguir. Daniel. Ai meu Deus. Será que é deste? Tu vais ganhar. Estou com muita pressão agora. Tu vais ganhar. Estás a gozar. Fall in Love, não é, Keldon? Não, como é que se chama a música? Espera, a música chama-se? Espera. Diz. Estavas a dizer qualquer coisa. Não, mas ele não é a sua música. Não é a sua música, sim, pois eu sei. A minha questão é lembrar-me do nome da música. Queres que eu diga? Posso dizer eu? Pode dizer tudo assim. Ele errou. Wicked Game. Wicked Game. Opa. Vês? Não acredito que vocês erraram os dois. Não, não. Atenção. O Renato errou. Erraram a bossa. O Renato errou na música. Se acabar a música, esqueci-me do nome da música. É diferente. Não. É diferente. Mas há aqui também uma questão que podemos... Vou relembrar as regras. Ela colocou um sample. Não, não, não. Não coloquei o sample. É uma música. Não coloquei o início da música. Primeiros acordes. Olha, vou relembrar as regras. Calem-se os dois. Vocês estão desaustinados hoje nesta turma. Tudo bem. Adiante. Então, as regras é ouvir os primeiros acordes, dizer o nome do artista ou o nome da música. Erraram os dois. Sim. Um disse Under Pressure, o outro não disse nada. Não disse nada. Era o Chris Eyes, a Quicked Game. Atenção que este é o grau de dificuldade máximo. E é o nome primeiro, não é? Dizem o vosso nome se souberem. E para logo o som. E para... Quando diz o nome para o som. Para logo o som. Para logo o som. O som. Daniel. Diz. Se tu sabes isto, faço-te uma fênia. Andava eu atrás dela. Como é que se chama a música? Como é que se chama a música? Mas o que é que eu estou aqui? Ele vai ganhar. Daniel, claro. Vai. O título. O título. Estou na lua. Yeah. Estou na lua. Ele acertou. Agora estou na lua. E em breve. Os monácticos, não era? Os monácticos. A volta que eu fui dar quando sabia o nome da banda. Repara só. Como é que tu sabias isto logo do início? És incrível. Eu também sabia. É, mas ele disse primeiro o nome. Eu também sabia. E uma das minhas hipóteses era... Não me chateias que eu agora estou na lua. E em breve. Agora tu estás chegar ao céu. Melhor o Renato a fazer. Olha, está bom. Onde tu estás. Eu sei como é que o Renato está. Está de boa base. Só com véu. Só com véu. O Renato está chateado com F. Não, porque é assim. Achas que aquela hipótese do Ice Ice Baby era justa? Quando era um sample de outra música. Desculpa. Não foi para confundir o... Desculpa. Renato, a vida não é justa. Desculpa. E achas que o Ice Ice era facílimo para ti. Mas que era muito difícil para o Daniel. Filipe, importas-te de... Retença-me mais uma vez. Eu reconheço. Eu sabia a música e não me lembrava do nome da música. Não, mas isso é. Não é nada. Calma. Agora, Filipe, podes nos relembrar quem ganhou o primeiro dos acordos de hoje? A vitória vai para Daniela, então. Obrigado. Se tu te sentes bem a ganhar assim. Assim como? Assim quê? De forma justa? Não, tudo bem. Ai. Tu consegues não dar os parabéns ao teu colega? Muitos parabéns, Daniel. Não, assim não quero. Tu já ganhaste seis vezes, homem. Assim, parabéns. Tu pareces a Tónia dos Patins. Muitos parabéns, Daniel. A Tónia dos Patins. O que é que teve que dar uma marratada na outra? A Tónia dos Patins. Ai, parabéns aos dois. Foi um bom jogo. Obrigada por este momento. Foi isso aí. Pelo menos dois de nós divertimos-nos. Não, eu estava com medo que vocês não acertassem os lunáticos, mas vocês são mesmo bons nisto. E aí, ja.